É isso, né? Tipo assim, eu também tive acesso já a muitas outras coisas, né? E que, assim, que me fazem entender, assim, que talvez realmente não era pra ser ali aquele relacionamento. Quando eu entrei, eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Tipo assim, realmente pra mim era o homem que eu ia noivar, que eu ia casar, que ia ter filhos, que, tipo assim, era o homem da minha vida, que era, sabe? Pra mim era o príncipe. E depois eu vi algumas outras coisas, assim, que, tipo, eu desconheci aquela... Eu sei que eu errei muito, sim, eu reconheço, eu não tô, tipo, fugindo do meu erro, tô aqui pra arcar as consequências dos meus erros. Porém, em contrapartida, ali eu percebi um outro vítor. É isso, né? Tipo assim, eu também tive acesso já a muitas outras coisas, né? E que, assim, que me fazem entender, assim, que talvez realmente não era pra ser ali aquele relacionamento. Quando eu entrei, eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Tipo assim, realmente pra mim era o homem que eu ia noivar, que eu ia casar, que ia ter filhos, que, tipo assim, era o homem da minha vida, que era, sabe? Tipo, pra mim era o príncipe. E depois eu vi algumas outras coisas, assim, que, tipo, eu desconheci aquela... Eu sei que eu errei muito, sim, eu reconheço, eu não tô, tipo, fugindo do meu erro, tô aqui pra arcar as consequências dos meus erros. Porém, em contrapartida, ali eu percebi um outro... Tá muito mais aberto, sabe? Ele tá aberto a sentar e conversar contigo, a tratar de maneira... De maneira madura tudo que aconteceu ali dentro. E eu percebo, é a minha percepção, você não percebe isso? Então, eu acho que sim, mas eu percebo um outro movimento que, assim, ver se eu estou viajando ou se tem sentido. Eu percebo um certo... Eu não queria usar a palavra alívio pra não ser muito pesado, mas eu percebo que você vê um pouco de livramento, tipo assim, quer saber, deu errado, era pra ser e tchau. Próximo. Claro. Vamos seguir a vida. Até porque você teve acesso já ao celular, aos seus amigos, à sua família. Você sabe que muita coisa foi postada, que muita coisa, enquanto você estava lá, pode ter acontecido ou não. Então, eu acho que você também está vendo como uma coisa de... Óbvio que, assim, não diz respeito só ao seu relacionamento. Então, eu acho que a questão de ter a Mirella ali no meio te incomoda bastante. Mas, assim, no que você e ele, parece que pra você, beleza. Vai lá. Tchau. É isso? Tchau. Tchau.